É o lançamento da Coach em Ribeirão Preto e eu tô aqui com a Luciana trazendo mais uma coleção com muitas tendências e eu noto que com muito colorido. Muito colorido. A Coach com esse universo divertido que traz tanta jovialidade, tanta alegria, tantas cores. A coleção Aloha chegando. Aloha é uma palavra havaiana que significa coisas boas, que significa tudo de melhor. Aloha pra você. Então aloa pra todo mundo, pra todos nós. Venham conhecer essa coleção. As cores estão incríveis, Narelinha. Maravilhosas. A gente nota a Coach sempre com o DNA das cores, tudo muito colorido, as estampas exclusivas e uma coleção que a gente nota que ela se combina entre si, né? A gente nota aqui na loja lindíssima de Ribeirão Preto que tem aí as famílias, mas todas elas se conversam. Todas elas se conversam, se comunicam, elas casam entre si, né? Então existe uma harmonia nos tons, uma harmonia de tecidos. Os meninos também dentro dessa mesma vibe, Aloha, que tem as estampas legais. O xadrez. O teu xadrez tá incrível, eu adoro esse xadrez. Que traz essa jovialidade, essa descontração pra moda. Você sabe que o xadrez, ele vem nessa coleção, eu notei que em várias leituras, digamos assim, né? Porque a gente tem muitas maneiras de se ler um xadrez. Achei maravilhoso. E a coleção de xadrez que vem em cores como o verde, o azul, o rosa, no masculino também muito presente. Muito presente no masculino, no feminino. Então essa estampa de patchwork, um patchwork de cachemira é muito forte. Essa estampa lenço vem muito forte. Esses tons de xadrez no azul, no verde, no vermelho, no rosa. Vem com muita força e com muita propriedade. Porque o xadrez nunca tem exclusividade, nunca tem patente. Mas tem leituras. E a leitura da Coach tá incrível, né? Gostando muito dessa coleção, a gente tem que vir conferir. A gente tá aqui na João Penteado, número 740. Vem pra cá, segue a gente nas nossas redes sociais, no Insta, arroba Coach Ribeirão, com live toda quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Vem pra cá, segue a gente na nossa rede social. A gente tá esperando por você. Vem pra cá.